Música É um momento muito especial É o nosso momento auge da festa É com certeza um momento muito aguardado Porque nesse momento Eu vou trazer aqui pra vocês conhecer Não a grande parte já conhece o pessoal da família Mas as vezes tem gente que não Que ainda não viu ainda o talento dessa menina E nós vamos mostrar um pouquinho aqui Vocês vão ver do que eu estou falando daqui a pouco, tá? E é com muito orgulho e com muito carinho Que eu quero trazer pra vocês A minha amiguinha Lanara Prado Pra brilhar com vocês A nossa estrela maior dessa noite, galera! E eu gostaria de uma grande, uma enorme salva de palmas de vocês Pra esse momento Pra receber os Lanara Prado! E eu gostaria de uma grande, uma grande, uma grande, uma grande, uma grande, uma grande! Sou menina na rua interior Eu sou o que sou A minha riqueza, a vida da natureza Minha alegria é viver bem O ponto da vida ainda sou pequena Te faço cantilha, te faço poema Minha alegria é viver bem Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser é Desse lado deixa a luta viver Desse lado tem muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Sou menina, muito alta Alma de criança, na publicidade Eu vou caridade Minha alegria é viver bem A vida é tão bela, ver o que se entrega Sempre na vida é tão acreditar Minha alegria é viver Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser é Uou, uou, uou Desse lado deixa a luta viver Desse lado tem muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser é Uou, uou, uou Desse lado deixa a luta viver Desse lado tem muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Desse lado você pode sonhar Eu vou fazer demons Eu acho que você pode sonhar Eu آپ se comparem Corrachas e apontadores, embora o meu grande amor Coloquei o nome com várias cores, do livro que ele me derrubou Botei-me barras e mariolas, roubei as cores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola, pra me ser ele gosta de mim Coloquei o desenho no meu, pra ver se cola Coloquei o desenho no meu, pra ver se cola Coloquei o desenho no meu, pra ver se cola Coloquei o desenho no meu, pra ver se cola Coloquei o desenho no meu, pra ver se cola Coloquei o desenho no meu, pra ver se cola Coloquei o desenho no meu, pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Com esse nome, com várias cores Canto o livro que ele me prestou Mandei o bala e mariola Vou ler as lores do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra você que gosta de mim Colo seu desenho no meu Pra você que gosta Colo seu desenho no meu E me namora comigo E me cantação, o som de criança E o meu coração toda do seu Pra você que gosta Colo seu desenho no meu Pra você que gosta E me namora comigo E eu cantação, o som de criança E o meu coração toda do seu Pra você que gosta Colo seu desenho no meu Pra você que gosta E eu cantação, o som de criança E me namora E eu cantação, o som de criança E o meu coração toda do seu E eu cantação, o som de criança Colo seu desenho no meu Pra você que gosta Colo seu desenho no meu E eu cantação, o som de criança E eu cantação, o som de criança E o meu coração toda do seu Pra você que gosta Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Música Basta na rua e tropeço Vem na frente da porta Vou fazer jura de amor Vem debaixo da janela Se você me olha Faz o louco Eu vejo que não é comigo Média transição Ai, que me salva do perigo Tenho que arrumar o tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo Então vem comigo Não deixe pra depois Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você já tem que ouvir comigo Na minha frente do meu sol Estou você, olha o meu ouvido Tudo que eu vejo Toda vez pode lembrar Eu preciso Só tem que acabar De poder ligar E te falar Tudo que eu sinto Sei que não tem a atenção Serem mais que bons amigos Tenho que arrumar O tempo Pra te olhar E só falar de nós dois Você já está percebendo Entra comigo Entra comigo Não deixe pra depois Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Atenda nas mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Atenda nas mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora 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 Fugir agora